Por que goleiro de capacete? De onde surgiu isso aí? De onde surgiu? Lá no comecinho, sempre treinei no gol, fiz teste em time, fiquei em time, era dispensado, era pequeno. Hoje em dia os goleiros o que? Dois metros, gigante, grandão, troncudo, e eu era aquele goleiro baixinho, sempre era o quarto goleiro do time. Mas sempre gostava de ir no gol. Até que o momento que eu vi que não ia dar certo para virar jogador, porque hoje em dia é muito difícil virar jogador aqui no Brasil. Aí falei, por que não não criar um canal, né? Sempre gosto de assistir ali um vídeo de futebol na internet, falei, vou criar um canal. No começo não era goleiro de capacete. Era como? Nem pensava que usava capacete, era debaixo das traves. Era só goleiro, por enquanto era só goleiro ainda. Era debaixo das traves o nome, de eu olhei para trás e falei, eu estou aqui debaixo, né? Faz sentido. Ah, vai ser debaixo das traves. Faz bastante sentido. Aí foi assim, aí depois chega minha mãe um dia, relembra um momento bem antigo, uma vez você bateu a cabeça na trave. Por que você não usa um capacete? Aí eu falei, você acha que eu vou usar um capacete? Mas não tinha um goleiro que usava? Ah, até tem, né? O Peter Cech, mas ele teve lá a lesão dele. Aí eu falei, será que eu vou usar esse negócio? Aí eu fui lá, comprei, vesti, será que vai dar certo? Vesti e falei, ah, nada mal. Ah, vamos usar. Usei uma vez, usei duas, até de um momento que não sai mais da minha cabeça, né? Você já está grudado, você dorme com essa porra, toma banho com isso, como é que é? Então, tem gente que pergunta, você toma banho? Uma vez eu fiz um vídeo, estava no chuveiro, melhores pensamentos de goleiro no banho. Aí os comentários, você dorme com isso? É confortável dessa porra aí? Então, quando você coloca, no começo assim, é legal. Aí passa umas duas, três horas com isso e começa a incomodar um pouquinho. Tchau, tchau.